O Carvalho Leite nasceu no dia 27 de maio de 1912 em Niterói e morreu no dia 19 de julho de 2004 no Rio de Janeiro aos 92 anos. Ele começou a jogar em dois clubes que eram de 27 a 29 o Petropolitano e de 29 até 1942 o Botafogo, ganhando o torneio de Rio-São Paulo em 31 e o Carioca de 30, 32, 33, 34 e 35. E ele também estava no elenco atual da Seleção Brasileira de 1930 que disputou a primeira Copa do Mundo que foi no país do Uruguai. Então é isso, espero que vocês tenham gostado falando a respeito sobre o Carvalho Leite da Seleção Brasileira de 1930 E espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho e a notificação para receber notificações.